E aí pessoal beleza? A Kelly quer saber como que ela faz para mudar as configurações do Moto G dela. Em vez de o menu descer e subir, passar lado a lado. Bom Kelly, primeiro cada aparelho vem com uma ROM. Eu não vou entrar em detalhes aqui para que o vídeo não fique muito grande. Nas configurações do seu aparelho do Moto G, bom pelo menos o meu não tem essa opção para rodar lado a lado. Pesquisei uma solução para você. Indico você baixar uma Lauch. Existem várias Lauch que mudam o formato do menu. Encontrei uma bem legal aqui. Vou mostrar para você. A Lauch chama ADW Lauch. Essa aqui ó. Essa. Primeiramente, o visual já muda do aparelho, tá vendo? O menu fica aqui embaixo, não tem mais nada, mas você pode adicionar o que você quiser. Quando você clica aqui no menu, em vez de descer e subir, você pode passar para os lados, tá vendo? Bem legal aí, né? Outra opção bastante legal é que você pode pressionar a tela do aparelho. Tem várias opções aqui. Você pode ir em configuração da Lauch, tá? Caso você não queira esse formato aqui, ó. Caso você não queira esse formato aqui de passar lado a lado mais e enjoar, você pode vir em configurações, somente pressionando a tela, configurações da Lauch, configurações de gaveta, gaveta, tá vendo? Estilo de gaveta do app. Aqui tem várias opções, tá vendo? Você pode ver. Tem essa aqui que eu acho bem legal também, tá vendo aí? Formato de cubo. Se essa também não for do seu agrado, você pode também tá pegando uma outra, tá? Você pode ir em configurações, configurações de gaveta, estilo de gaveta app, procurar uma outra aí do seu agrado, por exemplo, panorama. Tá vendo aí? Mesma coisa. Se não for do seu agrado, você procura uma que seja do seu agrado, ok? Bem legal também essa aí. Bom, é isso aí, tá? Eu espero de ter te ajudado aí, tá? Espero ter resolvido o seu problema, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like, ajuda a compartilhar e se inscreve no canal. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.